Bora pra estrada, que ela nos chama. Olha ela chamando, ó. Venha, tremerandos, venham, venham. Por que você tá brigando com o Guglomar? Ah, porque ele tá doidinho aqui. Ele falou pra ir a pé? Pra ir a pé. Chuva, chuva, chuva. Chuvinha refrescante. Nossa, estarada. Nosso caminho para a Chapada dos Viadeiros. Passamos o que agora? Natividade, Diogo? Isso. Natividade. Natividade. E a próxima será o quê? Bom, tem várias, mas o próximo, por exemplo, é a Raias. É uma cidade histórica, né? Diz que era. Mudada pelos escravos. Por que ele tá pesando, chuva? E aí E aí E aí Música Agora tem como se chuva e sol Música Presta atenção Tenso Tenso Eu que sei Com o piloto Com o piloto também Onde vai dar essa bolsa Do outro lado do rio Eita Nós é uma dupla Se tivesse uma câmera 24 horas Aqui vocês iriam virar comédia Então põe 24 horas Que é para denegrir imagem Só põe umas coisas mais sérias Bora, 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 bora Foca, foca Foca no caminhãozinho Conceição do Tocatiz A gente passa direto Passa Guilhas derecha Guilhas derecha Guilhas derecha Gente Olha o escuridão São quatro da tarde quase Nem quatro Cinco da noite São nem quatro A chuva A chuva está Tranquilo né Não O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Coelho na polícia Que foi Você vai The Coat Os caras não põe Na placa Mas essa chuva não da para enxergar nada Ó, o CV está em cima, né gente? O pé no freio, o treino travou as rodas Ai eu soltei né Graças a Deus tudo certo, tudo certo, foi só os sustos da bombada, será que a chuva aperta quando enxerga nada, é tudo branco, estamos indo aí, 60 por hora, 55 por hora, a cara quer alá, faz uns, ó, vamos lá aqui, ó, sair fora aqui, ó, vai aí. Você acha que a coisa vai melhorar, vai melhor, depois piorou, agora parece piorou mais ainda, você mudou para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim, agora parece que piorou, pelo menos vai lavar o trem, né, nossa vai, e o carro, está precisando da lavagem, da poeira ali, do jalapão, mas ela cola, né, agora vamos lavar já grátis, Deus mandou para nós, bora! Olha lá! Olha lá! Salagocidade, mano! Polta que pariu! Polta que pariu! Você imagina como é que foi o temporal, e a gente estava embaixo dele. Isso aí, sobrevivemos, bora, estamos procurando um posto para pernoitar, já estamos pertinho já, e são o que aí, seis e onze, daqui a pouco está dando onze horas de estrada, a gente até poderia, porque acho que mais uma hora, uma hora e pouco a gente está ali no camping, mas nós vamos chegar a noitinha para dormir, comer, dormir e pagar uma diária de duas pessoas, que está dando acho que oitenta, quarenta pessoas por dia, e vão cobrar uma diária, só para a gente dormir, vamos dormir no posto antes aí, aqui na cidade, é a última cidade antes, deve estar uns sessenta quilômetros de lá, nós vamos procurar um posto aqui e vamos dormir. Só que eu vi um pão aí, panificadora, panificadora, pão dourado, opa, cadê? Panificadora, pão dourado, olha lá, a gente era chegando com o pão, não sei se é dourado, mas é um pão. Pãozinho legal. É o melhor que tinha. É o melhor que tinha. Tá bom, tá ótimo. Bora achar um posto. Então, não é nada muito simples assim, né? Posto 24 horas ali não existe. Se você falar do posto do Nelinho, a gente viu também o posto do Nelinho. Ah, posto do Nelinho, chegando lá, o posto do Nelinho não existe. É o posto que está abandonado. Tinha um cabra dormindo onde antigamente eram as pombas. Vamos para Alto Paraíso, lá a gente sabe que tem mais uns locais ali possíveis, mas que lá já é a cidade, a porta de entrada, né? Quer dizer, ali o camping dá uns, sei lá, 3, 4 quilômetros. 20 quilômetros. Hã? Para o camping de lá, mas não de poucos quilômetros. 3, 20, ah. Mais uns 80 quilômetros. Estamos aqui na batalha do posto. Então, o próximo que seria legal, que perto é para a banharia, mais 80 quilômetros. Acho que não compensa. Acho que não vai rolar. Não. Então, vamos pagar 80 quilômetros e vamos para o camping. Vamos tentar no posto ali perto da cidade, que eu acho que não rola, porque a gente parou para abastecer e por calibrar os pneus. Vamos, 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 vamos. É um super solido Tá nois, ó Se inscreva. 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 Ela deu pra gente almeirão que tá aqui embaixo e cebola a gente comprou mesmo e pimenta biquinho e única coisa que tem diferente é o queijo que esse é da Dona Almeirinda. Se você também não tá entendendo quem é Dona Almeirinda, problema seu. Assiste os vídeos atrás aí que eu não vou ficar contando não. É isso aí. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais, arroba trailerando e a gente se vê trailerando por aí. Tchau que eu vou comer agora. Tchau. 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 Tchau.